Maria Mãe de Deus Glorioso Salvador Olá caros telespectadores da TV Claré Com alegria que nós vamos iniciar nossa oração nessa quinta-feira Invocando as luzes do Espírito Santo e pedindo a Deus por intercessão de Nossa Senhora Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos pedir as luzes do Espírito Santo que nos ilumine durante nossa oração Vem Espírito de Deus, enche nossos corações com Tua graça És o sopro de Deus que dá vida ao que está morto, que dá vida ao nosso ser E que nos tira do túmulo da preguiça e do comodismo És o fogo que queima o que está errado em nós Que acende nosso coração para amar Que ilumina nossa mente para entender Faz-nos conhecer Jesus Cristo que veio revelar o amor do Pai Faz-nos conhecer o Pai e sua bondade infinita Faz-nos Tuas testemunhas, instrumentos nas Tuas mãos Para que os corações dos homens se transformem E assim a terra se renove Para que reine a justiça, a paz, a solidariedade e o amor Para que o reino de Deus se estenda cada dia mais Amém Oferecimento do Santo Terço Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço Que vamos rezar, meditando nos mistérios da Vossa redenção Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus E Nossa Mãe As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo, pela Santa Igreja, pela santificação da família E aqui colocamos algumas intenções para este dia Vamos rezar nas intenções especiais das vocações sacerdotais, religiosas, missionárias Toda quinta-feira a Igreja nos recorda a necessidade que temos de intensificar nossas orações pelas vocações Vocações também ao matrimônio e tantas outras E nestes mistérios que vamos meditar hoje, nos mistérios luminosos Nós queremos recordar aqui a breve história da instituição dos mistérios luminosos Foi o Papa São João Paulo II, em 2002 Entre o ano de 2002 e 2003 Que ele instituiu o ano do Rosário E acrescentou mais essa parte no Rosário de Nossa Senhora Incluamos outras intenções particulares Vamos colocar pela recuperação da saúde do nosso amigo Rubens Casonati Se encontra aí acamado Já pedindo também pelo sucesso Que Deus esteja acompanhando todos os casais que irão participar do próximo EACRE Encontro anual dos casais responsáveis das equipes de Nossa Senhora Que acontece no próximo final de semana Depois do Carnaval E pedir pela saúde de todas as famílias Ofereço este terço também Pela saúde e pela vida da minha mãe, a dona Aparecida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nessa primeira dezena Nós vamos meditar no batismo de Jesus Meditar, sobretudo, no nosso batismo Que cada um de nós Fomos convocados pelo Espírito Para vivenciar a palavra de Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia No segundo mistério nós vimos Vamos ver aqui o milagre de Jesus Recordar o milagre de Jesus Nas Budas de Cana Na alegria da celebração da festa de casamento Falta vinho A Virgem Maria recorre a Jesus Sua fé tão grande Que apesar de ouvir de seu filho Que a sua hora não chegou Ela insiste com os empregados Fazei o que ele vos disser Senhor, que na celebração diária De nosso casamento, de nossa vida Tenhamos a consciência de que estamos Renovando o nosso sim E intensificando a cada dia O nosso amor conjugal Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-me e livrai-me das forças do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Quem está nos acompanhando ou deseja enviar alguma intenção especial Pode nos ligar pelo WhatsApp celular 99464-4958 Ou pelo fixo aqui da TV Claré 2111-7000 Nós vamos meditar nessa terceira dezena Do anúncio do reino Jesus anunciando o reino de Deus Saiu pregando Nos ensinando Que é através da palavra de Deus É que nós vamos catequizando as pessoas É falando do reino de Deus No meio desse mundo dilacerado por tanta violência Tanta discórdia Que nós precisamos seguir o exemplo dele Para evangelizar Especialmente as famílias A sociedade que carece tanto Da presença de Deus No dia a dia Na família Na comunidade Na igreja Pai nosso que estáis no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia No quarto mistério, na quarta dezena desse terço luminoso Nós vamos relembrar a transfiguração de Jesus Pedro, João e Tiago foram tomados por Jesus Que os levou a um alto monte E se transfigurou diante dele Uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra E uma voz que saía das nuvens disse Eis o meu Filho muito amado Em quem pus toda a minha afeição Ouviu Coloquemos-nos Marido, mulher, filhos Todas, todos nós Coloquemos-nos nessa cena Vejamos que impacto pode ter essa revelação de Deus Deus Pai Na nossa vida Na vida da nossa família Da nossa comunidade E vamos aqui nessa Nessa dezena Já lembrando que começamos Logo após o carnaval Na quarta-feira de cinza De cinzas A campanha da fraternidade para 2018 Cujo tema é a violência A violência que nos assola Assola com grande intensidade Nossa vida Toda a nossa sociedade Então vamos aproveitar Essa campanha Esses 40 dias Na verdade todo ano Que a gente tem pela frente Para refletirmos Para buscarmos juntos Em sociedade Soluções Caminhos Que nos levem A diminuir Cada vez mais Essa violência Que tanto Assola o mundo Que tanto nos assusta Pai nosso que estáis no céu Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Em Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Em Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Eres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, livrai-nos, perdoai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nessa quinta dezena, a última, nós vamos meditar na instituição da Eucaristia. É a Santa Missa que tantos de nós, com tantas oportunidades no mundo de hoje, de poder participar da Eucaristia. É a nossa ação de graça por excelência, a Eucaristia. E Jesus a institui no sentido de perpetuar a sua presença real na Eucaristia. Para que nós, alimentando do seu corpo e sangue, nos sintamos fortificados para vivenciar e levar o seu Evangelho. E assim também construir o seu reino. É o reino do amor, da paz, da justiça e da fraternidade, tão necessitado em nossa sociedade atualmente. Vamos incluir as intenções que acabaram de chegar pelos meios de comunicação, pelo celular, pelo fixo aqui da TV Claré, o 99464-4958, o 2111-7000. Não vamos ler essas intenções, mas certamente no coração de Deus está todas incluídas, pedindo a Maria que as apresente ao Pai. Pai nosso que estás no céu santificado, seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Já encerrando nossa oração, vamos saudar a Maria, nossa Mãe. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, suspirando os degredados filhos de Eva. Ei, após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós queremos agradecer a participação de todos que nos assistiram durante esta oração. Agradecer mais uma vez aqui a presença do Sr. Fischer. E assim, construindo o Reino de Deus por intercessão de Maria, Nossa Mãe. Desça sobre nós, sobre todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.